Pessoal, estou de volta aqui no galpão 1 da Armax. Armax agora vai ter o galpão 1, galpão 2, cada galpão vai ser feito para produzir um tipo de material. Aqui, meu amigo, está produzindo para você aqui. Eu achei bonito mostrar isso para você. É uma ferragem, né? Para uma coluna. Isso é para uma coluna, um tubulão, alguma coisa assim, não é? Tubulão, né? Tubulão, gente. Olha só. E não é amarrado igual era antigamente, não. Agora é na base da solda mesmo, né? Muito melhor, né? Muito mais firme. Bacana demais da conta. Esse produto exclusivo, a Armax oferece para o senhor e para a senhora sem você pagar nada mais por isso. É tecnologia que está chegando agora. Armação soldada e não com arame, né? Para você, para a sua construção, para a sua casa, para a sua empresa, ou o que você for mexer. Além das armações, na Armax você tem aqui, ó, tábuas, né? As tábuas aqui para a sua construção. Muitas tábuas, rufos, tudo isso com preço muito bom para você. Porque a empresa é genuinamente tabirana. Eles compram maior quantidade, então podem oferecer para o preço melhor. Então aproveita e liga para cá. Armax 2840-2004, telefone único da Armax 2840-2004. Esse número é importante para você economizar, para você comprar mais e pagar menos e para você ter aqui as tábuas, os rufos e, claro, esse tipo de armação e as outras armações normais, né? Aquelas quadradinhas do jeito que o seu engenheiro pediu, do jeito que o seu arquiteto é exigido, ok? Armax 2840-2004. Tem aqui armações, ferragens, tábuas, madeirites, né? Atendimento, preço e qualidade para você. 2840-2004.